Estamos aqui na frente da casa dos carros, ó Sentado, ó Nós estamos aqui tudo fofocando da vida dos outros, não é não? Né? Olha o outro escondendo o rosto, ó Tudo... Estamos igual lá no Piauí, só Conversando, que ele tá calor demais Olha o nenê, vem cá, nenê, vem Vem cá, nenê, vem Tá chamando Ei, vem aqui, vem Vem aqui, vem, pra nós fazer o vídeo, fala aqui, ó Oi, gente, aqui, ó Fala, oi, gente Fala, oi, gente Fala, vem, fala, oi, gente, aqui, ó Fala, fala, vem, aqui, ó Aqui, ó Beleza Fala É o carnetinho Cardoso, ó Fala, beleza Fala, beleza, fala pra ele, fala, beleza Beleza, Pio Beleza, Piauí, Dio Fala, fala, tá nele, vem que tá filmando Hoje é sete de setembro Nós assistimos lá Beleza, Piauí O desfile do Brasil Eu não vi nada Fica de vagabundo, sem saber o que fazer lá, andando na toa lá Ah, caçar o que fazemos É povo besta esse brasileiro, né, oi? Vou te contar, fala mesmo Vamos cortar o vídeo aqui agora Finalizando com a fofinha Tchau, obrigado Booyah Booyah Booyah